e mais uma vez essa aqui eu já fiz um vídeo para vocês tá pessoal aqui é nossa bela emília tá ela é um azul roxo né um rosto não sei mas tá aqui uma bela emília é uma planta bastante linda também muito linda também que dá para você fazer uma seca viva modelar o jardim ela fica uma coisa muito linda muito bacana no jardim tá bom pessoal então isso aqui é a bela emília uma planta muito linda muito maravilhosa essa planta aqui tá bom então tá aí mais um vídeo para você essa planta a pessoa se multiplica por estátua mas a benedutina está aqui é o galho a planta do galho ela se multiplica tá ok então tem mais um vídeo para vocês um abraço e continuando escrevendo no nosso canal e dá um like pra nós também continua manda a sua sugestões e tira suas dúvidas que nós estamos aqui para poder responder vocês um abraço fica com deus e que deus nos abençoe